Oi, amores, voltei. Como eu prometi no vídeo anterior, eu voltei com o vídeo da revista da Eudora do Ciclo 10. Nós vamos ter lançamento de maquiagem nessa revista aqui, que vai ser a coleção Soul Luzes de Nova York. Então, aqui na primeira página, a gente já tem lançamento de batons. Serão cinco cores de batons com efeito gloss e quatro cores de batons com efeito metálico. O preço dos batons aumentou, eles passaram de R$15,99 para R$17,99 e esses que são lançamento nesse ciclo vão estar na promoção por R$14,99 cada. Segunda-feira eu tenho reunião com as representantes da Eudora e eu acredito que a minha supervisora tenha todos os batons e todos os outros produtos que são lançamentos lá com ela. E eu vou mais cedo na reunião para gravar sorte de toda a coleção. Então, já na terça-feira, provavelmente, eu vou estar com um vídeo no canal mostrando a coleção nova. Eles lançaram também um quarteto de sombras e o quarteto, ele vai estar de R$38,99 por R$32,99. São cores lindas. Aqui não dá para ver direito, mas eu já vi em fotos, as cores são lindas. E também lançaram três lápis, um azul, um verde e um preto. Eu amo linha d'água colorida e com certeza eu vou usar muito, 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 muito esses lápis. E eles vão estar na promoção de R$20,99 por R$17,99 cada. Então, aqui são sugestões de makes com essa nova coleção. Aqui é o perfume Soul, ele vai estar na promoção por R$59,99. Aqui os outros produtos da linha Soul e o perfume Soul Beach. Aqui a linha Soul Radar Berlin, Soul Radar Rio. Aqui é a linha Soul Vanilla Irish Cream Twist. Vai estar na promoção o creme para os pés, o creme para as mãos e a loção hidratante corporal. A linha Soul Margarita Twist vai estar na promoção o sabonete em barras. E a Soul Hi-Fi Twist também, o sabonete em barras. E a Adel Colônia Perfumada. Aqui a Soul Blueberry Mojito Twist. E a Soul Cosmopolitan Twist. Vai estar na promoção também a Adel Colônia. Aqui são os batons da linha Kiss Me. Os batons hidratante também sofreram reajuste. Eles estão por R$15,99 agora. Aqui são os batons líquidos com efeito mate e os batons de efeito mate da linha Soul. Como eu falei para vocês, eles passaram a custar R$17,99. Aqui são os gloss de efeito holográfico, efeito luminoso. Aqui são os lápis. A máscara. Os outros lápis. Essa aqui é aquela máscara azul linda. Aqui são os outros produtos da linha Soul. Base corretivo, blush e o bronzer. Aqui são os produtos da Arte e da Arte Revolution. O desodorante spray da Arte vai estar na promoção. Linha Voltas e Urban Lovers. Aqui é a linha On Man. O desodorante spray também vai estar na promoção. A linha On Man Night. Aqui começa a linha de tratamento diário. E o creme anti-sinais regenerador para a noite. Ele vai estar na promoção por R$57,99. Aqui é a linha de limpeza e tônico. Aqui é a linha de tratamento. A linha anti-sinais vai estar toda na promoção. Esse aqui é mais de R$30,00. Vai estar por R$54,99. Esse aqui é para uso durante o dia. Mais de R$45,00 também. Vai estar por R$57,99. Mais R$60,00 vai estar por R$61,50. E esse aqui, que é aquele creme para todas as idades. Que é o creme para uso noturno. Vai estar por R$57,99. Eu vou comprar esse aqui que eu já estava querendo um tempão. Aproveitar a promoção, né? O CC Queen. E aqui são aqueles kits de cuidados diários. Aqui são cuidados específicos. Aqui são os produtos para pele normal a seca. Pele mista a oleosa. Pele com cravos e espinhas. O fluido hidratante para uso diurno vai estar na promoção. Aqui é a linha para cabelos. Prolongo liso. A linha reconstrói os fios. Aqui também é da linha reconstrói os fios. O serum vai estar na promoção por R$19,99. Aqui é a linha realça a cor. Controla a oleosidade. Define os cachos. Aqui são finalizadores. O fluido de brilho e desembarasso vai estar na promoção. Por R$25,99. Aqui são os desodorantes femininos. O Arte e o Aflorar, que é lançamento. Eles vão estar na promoção por R$16,99. E aqui são os antitranspirantes em aerosol feminino. O Auryn Rubra e o Supreme vão estar na promoção por R$17,99. E o Eudora vai estar na promoção por R$19,60. Aqui são os masculinos, os aerosóis e os em spray. O On Man vai estar na promoção. Somente esse. Perfume Auryn Rubra vai estar na promoção também por R$74,99. Aqui é a perfumaria Auryn. E a Auryn Rubra vai estar na promoção. A loção perfumada corporal por R$32,99. A Delcolônia, como eu já mencionei. E o antitranspirante, como eu também já mencionei anteriormente. Aqui é a perfumaria Auryn Nigra. O que vai estar na promoção é o Auryn Nigra Hair Mist, que é um perfume para cabelo. Ele vai estar por R$38,99. Perfumaria Suprema. Perfumaria Altea. Aqui é a perfumaria Eudora. A Eudora Deluxe. Aqui são os sabonetes líquidos para as mãos. Vai estar na promoção o Glamourous Silk e o Sensual Velvet. Aqui é a linha Sensual Velvet. A Glamourous Silk. Elegante Cashmere e Fabulos Chifon. E a Belle Cetine. Aqui são os pincéis. Aqui é a sugestão de make. A máscara Magnífica vai estar na promoção por R$39,99. Aqui é a linha de maquiagens. As sombras baked. Os duo, trio de sombras. Delineador. E os lápis. Aqui é o primer. Base, corretivos, pó. Aqui são as paletas. Bronzer, blush. Os batons da linha Lip Deluxe. Gloss, lápis, labial. Perfumaria Club 6 e a Club 6 VIP. Perfumaria Carbon. A Delcolônia em spray de 20ml. Vai estar na promoção por R$31,99. Carbon Turbo. Absolute. Aqui começa a linha Sedusa, de Eudora. Perfumaria S. Aqui são os produtos para aqueles momentos entre quatro paredes. A linha Prelude. Aqui também são produtos para os momentos íntimos. Aqui são as perfumarias S. Excess e a S. Privé. E aqui começa a linha Impressione de Eudora. A Brisas de Eudora, a provocação de gengibre, vai estar na promoção de 300ml por R$49,99. A linha de Brisas de Eudora, de 150ml, estará com preço normal. E só o Provocação de gengibre e o Delirio de Rosas, que estarão na promoção. Os outros estarão com preço normal. Aqui a linha Florá. A Delcolônia e a Florá vai estar na promoção por R$62,90. E aqui, como eu comentei anteriormente, é o lançamento do Desodorantim Spray da Florá. Perfumaria Jardim Fascinante de Aflorá. A tração das pétalas. Sedução Intensa, vai estar na promoção o Sabonete Líquido Esfoliante e a Loção Irritante Corporal. A linha Obsessão por Frutas. Tentação por Cítricos. Buquê de Tulipa, Atração das Pétalas. Perfumaria Chique. Perfumaria Tripe. Perfumaria E Sport. E a Tripe Tacaré. Aqui são os estojos da Aflorá. Aqui são os estojos Aflorá. Sou Vanilla Iris. O estojo da linha S. E os estojos que são da Sensual Velvet e da Clameral Silk. Aqui novamente os produtos que serão na promoção de Anticinais. E aqui o perfume Aflorá e o lançamento que é o Desodorantim Spray. Então foi esse o vídeo da revista. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dos lançamentos. Estou ansiosíssima para ver pessoalmente. Eu amei o quarteto de sombras e os lápis, os batons. Eu não sei dizer ainda para vocês. Eu quero ver eles pessoalmente para dar a minha opinião para vocês. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe um gostei aqui embaixo. Se quiser compartilhar nas suas redes sociais. Isso vai ajudar muito na divulgação do meu trabalho. Era isso então, amores. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.